Ô, 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 promoção de Natal, meu amigo, nós estamos aqui no Conjunto Vão Rosado, primeira vez que sai, né, a promoção Tô Feliz com a Exótica Diniz, nós estamos aqui na rua João Soares, aqui no Conjunto Vão Rosado, número 104 Estamos na casa do meu amigo Fábio, é uma criança, né, que escreveu pra o programa Super Tarde Boa tarde, é Fábio? Boa tarde, Fábio, tudo bom? Como é seu nome, amiguinho? Fábio Exótica Matheus Amorim Você escreveu quantas cartinhas, meu amiguinho? Escrevi 195 cartas Urra, 195 cartas, você estava assistindo o programa? Estava Ficou feliz? Sim Você ficou muito feliz, você ganhou meu óculos? Ganhei Você estava precisando, é? Estava, porque... Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui E agora vai resolver esse problema, nós vamos lá fazer um exame completo, você vai fazer um exame lá no oftalmologista E depois, você vai até a Exótica Denise, escolher qualquer órgão que você quiser da loja, tá bom assim? Você gosta sempre do programa Super Tarde? Gosto Quem foi que teve a ideia de escrever a cartinha? Foi minha filha Foi a filha que teve a ideia Ela ganhou também? Ah, ela já ganhou já? Lá E ela mora onde? Mora lá no Promorá No Promorá, tá vendo aí a tia dela, essa família é só tudo Vamos embora, Fabinho Oh, oh, oh Vamos embora, para a Exótica Denise Estou muito feliz, vai Estou feliz com a Exótica Denise Vamos lá, meu povo Vamos lá, Fabinho Você vai aqui na viatura do programa Super Tarde, amiguinho Vamos lá Até o consultório do oftalmologista Entra aqui na viatura aqui Pode entrar aí, pode entrar, Fabinho Dê um chauzinho para lá, um chauzinho, Fabinho Chauzinho Vamos agora para o consultório do oftalmologista fazer o exame completo, filho Vem comigo Olha, meu filho Já terminamos aqui a consulta com o oftalmologista Fabinho Você não precisou de óculos de grau O oftalmologista está utilizando Você está enxergando mais que o Superman, rapaz? Não está pressão, não Pelo médico, você não precisa O médico não passou o óculos Porque deu nem 0,25, não deu Ele acha que há algum problema lá No colégio, um reflexo de luz E você não está enxergando bem no quadro Mas, pelo todos os testes Você enxergou todas as letras, foi? Chegou tudo Já vai ter a minha vida, ele está ali Daquela vez com o Superman Mas, mesmo assim, Fabinho Ô, meu amigo É... Meu amigo salsicha Bota aí A música de aniversário Que o Fábio está aniversariando No dia do programa Bota aí Bota aí a música do Carequinha para ele Doutor Fabinho Mesmo assim Nós vamos levar você a ótica de início Você vai escolher lá um óculos de sombra Para você Porque você está aniversariando Não precisou do óculos Mas, mesmo assim, nós vamos dar um presente Para você, tá bom assim? Tá É teu sorriso Sorriso agora Isso, vamos lá Aí você faz assim Ô, ô, ô Faça aí Faça aí Só para encerrar a matéria Ô, ô, ô Vamos embora Vamos embora Ganhar um óculos agora Por conta aí Só para encerrar a matéria Por conta aí De Jamaica To the world It's just love It's just love Hey Why must the children play in the dream Broken arms And baby dreams He's on earth to everyone that you meet Want to work It could be so clean Just look to the rainbow You will see Summer shine Till eternity I've got so much love in my arms No one can tear it apart Yeah Be the love generation Yeah, 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 yeah Be the love generation Come on, come on, come on, come on Oh, oh, oh Já chegamos aqui na Ótica Diniz Estou aqui com a gerente Marilene Marilene O nosso amigo Fabinho Ele escreveu 195 cartas Já foi lá no consultório do oftalmologista Mas foi detectado Que ele não vai precisar usar óculos de grau Mas mesmo assim A Ótica Diniz Junto com o programa SuperTard Vai dar para ele um óculos de sombra Ele vai escolher qualquer óculos que ele quiser se adequar O roxo dele Tá certo? Já que ele está aniversariando No próximo sábado Nada melhor do que dar um presente a ele Pronto, exatamente A Ótica Diniz é presente a ele com o óculos solar Olha aí, meu amiguinho Já viu aí? Tá dado, tá dado E aí? Tá dado O que você tem a dizer aos telespectadores? Que escreve Então vamos fazer um ensaiozinho da dança Oh, moleque Vamos lá Oh, moleque Ei, é Fabinho Fabinho, vamos lá escrever o óculos Olha, pessoal Já chegamos ao final aqui do quadro Tô feliz com a Ótica Diniz Essa semana foi o Fabinho Ele escreveu 195 cartas Olha, mais uma vez Parabéns aí, meu amigo Delano Alô, salsicha Bota a música de parabéns pro Fabinho Parabéns! Você, você não quer o óculos de sombra E agora? Como é que vai ficar a situação? Aí você... Você escolheu agora Marlene, vem cá Marlene Que eu quero entender O Fabinho Deixa eu passar aqui pro meio O Fabinho O Fabinho não quis o óculos de sombra E aí? Como é que ficou? Pronto Agora a gente vai fazer pra ele Uma lente anti-reflexo plana, certo? Porque ele quer um óculos pra ir pro colégio Pra usar à noite Pra estudar Assistir TV Usar computador Né, Fabinho? Então... É, ele quer um óculos de descanso Então a gente vai colocar uma lente plana anti-reflexo Pra ele usar Então ele escolheu essa lente aqui E aí, Fabinho Vê se ficou bacana E se ficou mais bonito Do que o que é aí, ó E aí, Fabinho É isso mesmo que você quer? É Então você vai querer Pode deixar aí, pode deixar aí Deixa aí, deixa aí Você vai querer uma lente Que não tenha grau Que seja anti-reflexo Pra você estudar no computador E também pra você levar pra escola Você quer uma lente anti-reflexo E a ótica nele vai atender Uhum Desse jeito mesmo? Certo Você não quer o óculos de sombra Você vai querer o óculos anti-reflexo É isso? Uhum Tá dado Marilena, que pediu, tá dado Pediu, tá dado Ele vai escolher e tá escolhido Tá escolhido Então, gente A ótica Diniz é assim Cada vez você é mais feliz, ó Ótica Diniz São cinco lojas na cidade de Mossoró Marilena, eu quero saber agora A ótica Diniz Da rua Alfredo Fernando Subida Ponte Quem é a gerente? Lá está sendo Talita Talita A Charlene tá de férias, né? Charlene tá na outra loja É, na rua Santos Dumont Oito e Meia Transferiram a Charlene Foi A ótica Diniz da rua Santos Dumont Na descida dos Correios Quem é a gerente agora? Charlene A loja da Santos Dumont Ao lado da Câmara do Sol Quem é a gerente? Rayane Rayane Que era daqui e agora tá lá, é? Que era daqui e agora tá lá Você era de lá e veio pra cá Foi Agora, quem é a gerente da loja Da Bizerra Mendes Ao lado do Mercado Central? Lá tá a Andréia Andréia E essa loja aqui da Coronel Gugel Quem é a gerente? Marilene Marilene Cadê os aplausos aí pro Fabinho? Cadê os aplausos pra ele aí, gente? Cadê os aplausos, Marilene? Dá um aplauso pra Fabinho aí, pessoal Fabinho tá aniversariando, merece o Natal É, merece Ô Marilene, pois não? Eu gostaria de fazer um convite para os nossos clientes Que é a ótica de NIS durante essa semana, certo? A gente tá dando uma consulta grátis O cliente paga somente o óculos Olha aí, óculos de grau completo Vocês estão dando uma consulta? Estão dando uma consulta, certo? Tem atendimento pela manhã e a tarde Pelo óptomologista? Pelo óptomologista E vai lembrar que aqui na ótica de NIS Tem desconto de até 60% de diversos produtos? Até 60% de desconto Olha aí, meu amigo Óculos solar Tudo que tem direito Bastante variedade Tudo que tem direito Olha, meu amigo telespectador Óptica de NIS Cada vez você é mais feliz Meu amigo Marilene, vamos fazer um quadro diferente Você vai fazer igual o Pequen Tá vendo assim Ah, moleque Vamos lá Ah, moleque É Pequen Diretamente das óticas de NIS Para o programa Super tarde Valeu, galera Ah, moleque Good high Tchau From Jamaica To the world It's just love It's just love I've got so much I've got so much love In my own No one can tear it upon you I've got so much love Promoção, programa super tarde E óticas de NIS Se você precisa de óculos de grau Mande sua cartinha para a TV Mossoró Rua Juvenal Lamartine, número seis Respondendo a pergunta Qual é a maior rede de óticas do Brasil? Escreva quantas cartas você quiser E boa sorte Sorteio ao vivo todos os sábados Promoção, tô feliz com as óticas de NIS Realização, programa super tarde E óticas de NIS E óticas de NIS